Os caras trabalhando em uma entrada de peixe, de pescaria, pescatel Não vai para onde, mas você inventa a motocicleta Tem caixão, não trouxe nem o fã Tem uma entrada ali, acho que deve ser ali Uma só não, tem várias Eu achei que estava gravado, mas não estava Tem que descer a pé, mas está para ir com o carro Aqui, vamos ver Os outros roubam, acham, mentira É ali o rio Tem cobre aqui Vai, vamos jogar aí, dá para descer Deixa aí Deve ter trazido sabe o que? Um molinete, está aí um molinete? Está aqui pai Vai ter que deixar aqui Eu acho que vai acabar a bateria lá, está com 14% Não vai dar tempo de gravar nada não Vai fechar o veículo? Não precisa né Pielzinho quarta-feira, cheio de inversão Eu vou só ver primeiro Depois vocês, olha lá Vou deixar aberto mesmo aqui ó O famoso Solorenço O famoso Solorenço Pra quem ainda não conhece Quem que não conhece Solorenço? Aí ó, olha que gostoso que é aí ó É? Você pegou a minhoca fio? É bom Tem? 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 Tem que jogar daqui ó, aqui desce ó Aí ó, nossa, faz tempo que eu não venho aqui em sugar hein cara O Solorenço O Solorenço Que disse que tem dorado hein Ó Aí é bonito hein fio É mais um vídeo começando pra vocês aqui no canal É? Se inscreve, deixa o like e vamos que vamos Hã? É Montar barraca? Tem sucuri aí rapaz Aí ó Aí ó É aqui que os caras vêm pescar Limpinha a água, acho que não vai dar pra jogar não hein Tá limpinha a água hein Tá limpinha a água hein Tá muito limpa a água Dourado vai entrar nesse Lá na beiradinha Lá na beiradinha Aí ó Vem Ó Os caras vêm tocar aqui ó Aqui E vai entrando hein Ó Licença pra eu poder entrar Olha aqui Fica de jeitão né Vamos ver Vamos ver parar aqui ó Não tá no rancho mas ele veio aqui no Solorenço Hã? Vem até de roupa de pesca Você tá doido Eu não vendo roupa de pesca não Não, lá dá pra descer Não Dá pra descer aí ó Vem pra aqui, vamos pra lá Olha uma vasinha de milhoca É do seu lado Ah mas tem que tá mais escura a água Senão não tem jeito Mas lá é mais escuro Porque é mais fundo Olha lá ó Olha lá ó Olha lá a água pulando lá embaixo Vem Vem E naquele meio ele dá uma foto legal Ali naquela pedreira hein Olha lá ó Vai pro lado de lá Vai do outro lado Vai do outro lado Vai ter que fechar lá então Mas pega a varinha Pega a varinha Olha o minhoca pra poder jogar lá Pra ver que vida Eu quero pegar o minhoca e a varinha Olha pai Os caras metendo o pau trabalhando nos tratoristas E nós querendo pescar Olha lá Não dá pra ver aí Não Lá não era? Não era Dá pra descer pra ir pro dentro da água também Olha aqui ó Matinho batido Os caras vêm sempre aí ó Os caras vêm sempre Vai fechar? É O cara tá só olhando O cara não tá entendendo nada Vem Tiozinho lá não tá entendendo nada Vai entrar aí mesmo? Vai Então vamos fechar Eu tô fechando Mas não consegue Consegui por dentro da água Tiozinho tá lá no trator lá não tá entendendo nada O cara não tá pegando aí ó Olha lá ó É maluço tio Maluço A hora que acaba a bateria acaba a alegria né Dá pra ir entrar aí? Logo acaba a bateria Logo logo A hora que acaba a bateria acaba o vinho também Acaba tudo Acaba tudo Tem nem pra trazer o carregador portátil né Não dá pra trazer o carregador não Pode? Não Não Por que não? Não ropa o pé Ah não vou descer aqui não Vai Desce tio Desce não vai por dentro Tá aí tem um buraco Tem hein Olha lá Tóiaia Um buracone Muito cara quer dizer Não vai Mas porque ali é rango Tóiaia Ah é? Não tem A hora que acabar a bateria acaba o vinho também Vou carregar agora não Cuidado Tudo traiado e eu vim de chinelão de dedo e um Caneca da história Pera aí deixa eu pôr em frente Vou perder essa chave aqui vai ficar bonita hein Põe dentro do bolso do chão? Não dentro não tem que engatilhar aqui Põe dentro do bolso Pode indo pode indo Pode indo Pode indo Tó você segura a caneca me desceu não? Não sei sacanagem Tó Olha lá Pescador de barro Olha lá Pescador de barro Aqui ó Aí ó Pena que vai acabar a bateria e não vai dar para vir pegar o dourado hein Pescador de robó E eu de chinelão de dedo e vai estourar Pode ir por cima pode pisar filho Aqui não funda Não funda mas correla Ai carai eu vou cair com o celular dentro da água aí vai ficar bonito Ele fica bonito Que aventura hein Que doideira Tô com medo de cair Essa pedreira aí vai dar uma foto se não acabar a bateria dá para fazer uma foto legal aí Nossa mas que água já vai dar com a boca Hã? Eu amei eu vou encardinho Vem encarde Você não quis vir? Aí ó Vamo ver A água tem que estar mais escura para poder dar alguma coisinha Aí ó Vamos na pedreira Vamos perguntar onde é essa pedreira né Tá aqui em Boneyar Camboriú Boneyar Camboriú Em Boneyar Camboriú Correnteza hein Os bichos guardam a correnteza ó Lugazinho diferente né É só pra aqui ó Tem que mudar um pouco É É Tem que Por quê? Cuidado aí que aí tem sucuri Pega cara isso aí Eu tô 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 na fotografia e hoje não vou pescar não Fotografiar com a cara preta de pescador de barranco Jogou e água Jogou e água Lá naquele cantinho lá de água Hum Pernelongo também tá chegando viu Meu Deus do céu Ai Ave Mas não joga lá no coisa lá que vai prender o trem Olha lá o beijaflor tá junto ó o beijaflor Beijaflor Vamos ver quanto que deu de bateria aqui ó Vai acabar a bateria deixa acabar fazer um vídeo só Depois né tira um print aqui ó Depois tira um print Depois tira um print dos pescadores Lobo ó Aqui vai dar uma foto ali vai dar outra E lá vai dar outra E aqui né vai tirar um print assim ó Olha lá Ó Ó o print Pronto Tem que campear no meio do vídeo lá depois Pedreira Ô cara mas como pode né cara olha isso aqui Ah mas aí você vai enroscar na árvore você vai pescar o quê? Não você tem que puxar? É eu vou pegar Como vou pegar? Puxa É sério? É sério? Meu primeiro é jogado Ah não Não tem que puxar Vai estourar Vai estourar Vai vir na cara ainda ó Não quebrou não Não Ela veio direto no misto Ela me nota e saiu Ah não põe Põe aí Não põe isso aí Põe aí moço Vai acabar o vídeo aqui vai dar 10 minutos Já deu né Vai acabar a bateria Não dá pra nadar aqui não dá não? Calorzão? Tá não Acho que o caboconho vai fazer um churrasquinho em cima quando ferve de calor Ó lá os latinhos de cerveja vazio lá Os caras pegou dourado lá mas pegou na rede guerra de um lado rio ou do outro arrastando Aí é fácil pegar Eita, o que é que tem lá? Também não tem De bairro da árvore já deu um sacolhado Olha Só passar o tempo, só passar o tempo, né? Ah, não acredito Não, aí você tá zoando Aí você tá zoando, hein? A hora dessas acabou que tá saindo do meio do mar Borna vazio Ah, que delissão! E aí, que delissão! Tá vendo pra não? Tchau, tchau